Olá, que o Deus Todo Poderoso abençoe ricamente agora, toda a sua vida, saúde, corpo, família, alma e espírito. Hoje, mais do que nunca, tem-se falado sobre o final dos tempos e sobre a volta gloriosa do Senhor Jesus. Assim como é bom estarmos sempre atualizados sobre as muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, também é muito importante sobre o ponto de vista espiritual, nos mantermos muito bem informados sobre tudo o que vai acontecer no futuro. Vamos ouvir agora com muita atenção, o que o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus, já nos revelaram sobre o final dos tempos, sobre os acontecimentos do futuro e o destino de toda a humanidade. Vamos ouvir. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nos versículos de 32 a 35, o Senhor Jesus nos ensinou sobre o fim dos tempos. Ele disse, aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3 e nos versículos de 5 a 15, está escrito assim. Vamos ouvir. Há muito tempo, Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água, e também que pela água do dilúvio, o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem, estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído. Mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então, que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo, e tudo que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra. Onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dEle. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Lá no livro de Mateus, no capítulo 24, o Senhor Jesus nos explicou com muitos detalhes tudo o que vai acontecer no final dos tempos. Vamos ouvir e aprender agora, com nosso único e grande Mestre. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dEle e lhe perguntaram em particular. Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar. Jesus respondeu. Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo. Eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão, como as primeiras, dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. E Jesus continuou, vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo. E nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas, por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês, Vejam, o Messias está aqui. Ou, o Messias está ali. Não acreditem. Porque aparecerão falsos profetas e falsos Messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. E se disserem, vejam, ele está no deserto, não vá lá. Ou ainda, vejam, ele está escondido aqui. Não acreditem. Porque assim como o relâmpago risca o céu do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus disse, Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Jesus continuou dizendo, Mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo. Até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, dois homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disto. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Jesus disse ainda. Sabemos que é um empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados para dar a eles o mantimento no tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas se o empregado for mal, pensará assim. O meu patrão está demorando muito para voltar. Então começará a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar aonde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 3 ao 27, do 29 ao 31 e do 36 ao 51. Minha querida amiga e amado amigo, não se esqueça disto. Para o Senhor, um dia é como mil anos. E mil anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês porque não quer que ninguém seja destruído. Mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Um forte abraço para você e fique na paz, na salvação, na misericórdia, no amor e na certeza absoluta da sua maravilhosa vida eterna ao lado da Santíssima Trindade. Essa é uma mensagem do canal Mensagens de Fé. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para você não perder as próximas mensagens. Clique aqui no canto superior direito do vídeo para você ouvir também essa oração muito forte e poderosa para não acontecer nada de ruim com você ou com qualquer pessoa da sua família. Música 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 Música